Boa noite, amigos, amigas, eu sou José Porto, sou voluntário desta casa bendita que nos acolhe, dando sequência no capítulo 20, no seu item 2, os últimos serão os primeiros dentro da vibração das 22 horas. Sabemos que nos diferentes setores da sociedade, há muitos trabalhadores que passam oito horas em jornada de trabalho sem produzir tudo aquilo que deles se esperavam. Há outros raros que conseguem realizar suas tarefas em pouco espaço de tempo. Há pessoas que saem do corpo físico, desencarnam em terra e idade, ainda na juventude, e contribuem muito mais com a sociedade do que aqueles que vivem 80 ou mais anos. Tudo é muito relativo. Cada um dá o que tem e, é claro, recebe exatamente o que merece. É um ensinamento que rompe as barreiras do tempo, é uma parábola de Jesus, expressa aqui por esse Espírito bem feitor. É uma barreira, é um ensinamento que rompe as barreiras do tempo e do espaço e chega até nós atualíssimo, expressando o quê? São necessidades de todos os seres que vivem neste planeta Terra. Somos todos trabalhadores. Que tipo de trabalho viemos fazer aqui na Terra, sabendo que a nossa verdadeira pátria é a espiritual? O desafio está lançado. Basta que o nosso trabalho, nestas poucas horas que nos restam, seja feito no sentido de agregar, somar, compartilhar. Como salário, herdaremos uma terra justa e pacífica. Nesse momento, vamos unindo os nossos corações, os nossos sentimentos mais nobres e vibrar por todos aqueles que necessitam de um apoio, de um acolhimento, de um aconchego para que suas horas sobre o planeta Terra tenham mais sabor, perfume e harmonia e dentro dessa atmosfera de amor e paz. Vamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na Terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males, principalmente de praticar. Que assim seja.